Olá, gente! Estou aqui no porão da casa de Augusto Zanzi, em Leopoldina, com essa moça linda que nos prestigiou. A casa estava fechada, o museu estava fechado. Ela é chefe de patrimônio histórico daqui da cidade de Leopoldina e veio só para abrir para a gente. Então, eu estou muito agradecida. E aqui é o porão. É a Solange. Solange também é professora de literatura. E aqui eu estou no porão de Augusto Zanzi, da casa, do museu de Augusto Zanzi e que hoje se transformou numa cantina. A Solange disse que a única coisa que modificou aqui foi o piso e o alicerce, né? Aqui o alicerce. O resto tudo está como era antes. O madeiramento. É uma emoção grande, viu? Saber que o nosso poeta, poeta paraibando. O acervo, né? O acervo aqui. Que lindo. Nós temos a caricatura, né? O design da mesa. Ali é o poema da árvore da serra. Lindo demais. Lindo demais. Lindo demais.